Música Não mais dores, só louvores Os remidos sorrirão E Jesus, eu, sua graça Ao ferido coração Não mais dores, eu sou livre 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 Vem da cruz do meu Jesus Não mais dores, eu tenho peitado Pois a graça me alcançou Eu sou bravo e te adoro Pois teu grande amor nos troux Não mais dores, eu sou livre Não mais dores, eu sou livre Não mais dores, eu tenho peitado A alegria que transporta Vem da cruz do meu Jesus Não mais dores, eu sou livre Não mais dores, eu tenho peitado Não mais dores, eu tenho peitado Não mais dores, eu tenho peitado A alegria que transporta Vem da cruz do meu Jesus Não mais dores, eu tenho peitado 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 Amém.